Boa tarde, piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos explicar dois termos do mercado que vocês já tevem ter ouvido aí, que é o Beer Market e o Bull Market. Então isso serve tanto para ações, quanto para fundos imobiliários, quanto para criptoativas, para criptomoedas. Então, basicamente, eles falam que o mercado tem dois estados, que é o Beer Market e o Bull Market. O Beer é o Urso e o Bull é o Touro. Se vocês forem lá na frente de Wall Street, vai ter um touro. Peraí, corte especial. Então, eu não sei se vai dar para ver direito, mas o meu cunhado foi lá para Wall Street e me trouxe esse tourinho aqui. Está ali na minha estante com as coisas e é uma réplica do touro que fica lá na frente de Wall Street. Então, basicamente, é assim. Quando o mercado está em Bull, é quando o mercado está em alta, quando o mercado está indo para cima. Por quê? Porque o touro ataca com o chifre de baixo para cima. Então, é assim que o touro age, é assim que o touro ataca. Eles chamam esse movimento de baixo para cima de Bull Market. E já o Urso não. O Urso, ele fica em pé e ele ataca de cima para baixo. Então, é o Beer Market porque o mercado está descendo. Então, tem gente que fala não, o mercado está em Beer, o mercado não está lateralizado e tal. Por quê? Porque ele atacou para baixo e ele descansou ali. O mercado continuou naquela linha de baixa. Assim como tem gente que fala não, o mercado está em Bull, a gente está tendo um rally aqui na Bolsa. Um rally é quando você tem 2, 3, 4, 5 dias de altas muito grandes na Bolsa. A Bolsa subindo muito e Bovespa subindo, o cripto subindo, o Bitcoin explodindo. Isso eles chamam de Bull Market. Então, é essa a diferença básica que eu vim contar para vocês. Só desmitificando esse termo. Quando alguém te falar que o mercado está em Beer, que o mercado está em Bull, você vai saber essa diferença. Você vai ser o cara descolado da sua rodinha de amigos. Beleza? Então, é isso aí. Quer aprender mais sobre esse mundo de criptomoedas, de criptoativo? Eu estou desenvolvendo o meu curso sobre criptomoedas. Eu estou deixando o link aqui na descrição para vocês poderem se inscrever com 50% de desconto nesse curso. Vou ensinar a comprar criptomoedas, a vender criptomoedas, a fazer staking de criptomoedas, a negociar, a gerar pool de liquidez, a minerar moedas. Eu vou estar ensinando muita coisa legal nesse curso. Beleza? Então, se você quiser se inscrever, link aqui na descrição. Se quiser só me ajudar, deixa o teu like nesse vídeo e manda esse vídeo para o seu amiguinho que não sabe o que é Bull Market e Beer Market. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.